Para você ligado na Globo, Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, estádio Beira Rio. Ah, empolgado o torcedor tá, hein? Vai começar o jogo. Boa em jogo para você ligado na Globo, vai pela primeira vez tocar a bola no campo de ataque. Arriscou para o gol, tentou e o gol vai pintar. Gol! Gol do Internacional. Gol! Bem demais! E a batida muito bem feita, olha como ele pega na bola, lado de dentro, a chapa do pé, mandando com efeito, a bola vem girando, girando, sai do goleiro para o fundo do gol. Claro que acelerar, olha que boa a bola! E esse é um dos recursos que ele tem. do jeito que veio foi e meteu um tapa na bola cheio de veneno mandar pro fundo do gol Lucas Caio usou habilidade, tocou boa bola, bola foi boa bateu pro gol ele chutou, mas não pegou em cheio na bola e o árbitro apita o final do primeiro tempo bola em jogo pra você ligado na Globo, começa o segundo tempo abriu espaço e bateu pra fora futebol na Globo aqui é emoção vivo, vivo intensamente na velocidade do 4G líder Patrick faz o passe mais longo e foi bom o passe cruzamento pra área tenta puxar contra-ataque deixou o adversário pra trás mais uma vez ele encara a marcação tentou o passe, conseguiu a jogada aí o árbitro apita fim de jogo humm 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 Obrigado.